Olá, boa tarde. Quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Agentes da Polícia Federal e Polícia Civil realizam uma operação de combate à pornografia infantil em três estados e também no Distrito Federal. Somente aqui em São Paulo, três pessoas foram presas. Esta é a quinta fase da Operação Luz da Infância, que abrange outros seis países além do Brasil. As ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Força-Tarefa apura crimes de pornografia infantil e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Vamos saber agora de outros destaques na edição de hoje do Jornal da Assembleia. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais discutem os problemas causados pela poliomielite. O fechamento de escolas públicas e o projeto que institui a Semana Estadual do Roque foram temas de discussão na Comissão de Educação e Cultura. Motoclubes de São Paulo recebem homenagem no Parlamento Paulista pelos trabalhos sociais realizados à sociedade. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais se reuniram para a sexta reunião ordinária. Doze deputados registraram presença. Foram aprovados dois projetos do ex-deputado de Lancaster, o que proíbe as operadoras de plano de saúde de dificultarem a contratação por idosos e o que institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia. Também aprovado o 807 de 2017, de autoria dos deputados do PSB, Roberto Engler e Ed Thomas, que institui o mês Setembro Verde, dedicado a ações de inclusão social da pessoa com deficiência. Aprovado também a moção de protesto de autoria da deputada Marcialia do PT contra declarações racistas do secretário adjunto de turismo, Adilson Durante Filho, na cidade de Santos. A prática de racismo é crime e que nós não podemos aceitar coisas da natureza, dessa natureza eu tenho certeza que as pessoas que foram ofendidas devem ter tomado a providência de entrar com o processo crime em relação a esse Adilson Durante Filho, que é secretário adjunto de turismo da cidade de Santos, que cometeu crime e que foi extremamente tendencioso, que foi extremamente racista nas suas manifestações. A deputada Damaris Moura, do PHS, apresentou um requerimento que pede audiência pública para discutir a condição de vida dos sobreviventes da poliomielite. A deputada Betção, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, deu oportunidade para que uma representante da causa falasse da doença e também das consequências dela. Andréa falou que além das dificuldades com a doença, a síndrome pós-pólio é um grande desafio. Uma desordem neurológica que surge 30 anos após o contato com o vírus da poliomielite. A criança tem a poliomielite que dá aquela febre, que dá aquela paralisia. Ela é tratada, o vírus é vencido, mas ela deixa uma sequela. Ela pode dar uma sequela de paralisia nas pernas, nos braços, às vezes atinge o pulmão. E essa fase que a pessoa passa e se recupera, ela fica estável durante 15, 20, até 30 anos, ela pode ficar estável. Só que como ela é uma condição que a poliomielite deixa, é neurológica, esse neurônio motor, ele está afetado. E depois de 30 anos que a pessoa está usando esse neurônio, ele começa a falhar. Esse é um assunto pouquíssimo discutido e desconhecido, até mesmo pela comunidade médica. Estamos falando da polio e dos sobreviventes da polio e da síndrome pós-pólio. E como o número de pacientes é muito pequeno no Brasil, aproximadamente 27 mil sobreviventes da polio. E agora, muitos deles adoecidos com a síndrome pós-pólio, eles precisam de atenção. Aprovado também o requerimento de autoria da deputada Beth Saão do PT, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, que cria uma subcomissão de direitos da população em situação de rua. Os abrigos existentes não dão conta de receber essa população da forma como muitas vezes eles precisam ser recebidos. Com respeito, com o mínimo de dignidade, com cuidado aos seus pertences, manter as famílias juntas. A subcomissão vai ter uma importância, por quê? Porque ela vai acompanhar essas atitudes e, mais do que isso, vai cobrar também do governo do Estado a implementação ágil, rápida, de políticas efetivas capazes de poder proteger essa população. Parlamentares da Comissão de Infraestrutura se reuniram no plenário Tiradentes, aqui da Assembleia Legislativa, para discutir oito itens da pauta. E a repórter Roberta Rossi acompanhou essa reunião. Na primeira reunião extraordinária da Comissão de Infraestrutura, foram deliberados oito itens, mas nenhum foi aprovado. Dentre as pautas, três são de autoria do presidente da comissão, que explica a importância de discutir projetos como o do abastecimento de água no Estado. Hoje a bancada de sustentação do governador Doria, ela pede vista de todas as pautas. Nós tínhamos na pauta o convite, por exemplo, do presidente da Sabesp, para discutir essa lógica de privatização, quais são os projetos, presidente do AE, para a gente discutir essa questão do Rio Pinheiros, enfim, o convite ao presidente da Enel, que fornece energia para a cidade de São Paulo e várias outras cidades, para a gente entender como é que se explora energia no Brasil. E presta, cobra-se muito caro e presta um péssimo serviço, onde quando basta fechar o tempo, não precisa nem inventar, cai a energia, sobretudo na periferia da nossa São Paulo. O debate sobre fechamento de escolas no Estado e o projeto que institui a Semana Estadual do ROC, dominaram as discussões da reunião da Comissão de Educação e Cultura. Vamos conferir na reportagem. Entre as 20 proposições analisadas pelos parlamentares, foi aprovado o PL, Projeto de Lei 509 de 2018, que institui a Semana Estadual do ROC, de autoria do deputado Fernando Cury, do PPS. Um requerimento do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, cobrando esclarecimentos das autoridades sobre fechamento de salas de aula e de turmas de uma escola pública estadual na capital paulista, não foi aprovado, mas também suscitou o debate entre os parlamentares. A gente teve um debate bastante acalorado sobre a criação da Semana Paulista do ROC. Isso, no final de contas, é algo que ocupa as pautas da Comissão de Educação todas as semanas. E uma crítica que eu faço bastante recorrente é que a gente ocupa muito tempo da Comissão com projetos desses conclusivos, de criação de homenagens festivos, semanas de conscientização, mudança de nome de escola estaduais. Isso acaba ocupando mais de 80% da pauta todas as semanas. E eu acho que a condução dessas discussões tem sido muito ruim. A condução tem sido muito ruim. Eu acredito que deveríamos votar nesses projetos em bloco, para já tirar da frente de uma vez e não ocupar tempo, com projetos que, no final de contas, não impactam a educação no Estado. Então, eu acredito que não é para isso que as pessoas pagam nossos salários, no final de contas. A presidente da Comissão, deputada professora Bebel, do PT, ponderou que os temas sobre educação devem ser debatidos com profundidade. A educação, ela acopla todo um conhecimento, né, que é historicamente acumulado, articula com cultura, com ciência, com tecnologia, tá? E se a gente ficar medindo com fita métrica, nós vamos reduzir a educação a evidências. E eu quero entender a educação com a profundidade que é a educação, né, com a importância que ela tem para todos os outros setores. Ela é a mais importante política, né, que um Estado, um país, um município pode ter. Se não tiver educação, pode medir com fita métrica, o que quiser. Ela não vai se desenvolver. Para o projeto sobre a criação da Semana do Roque, foi nomeado o relator deputado Roberto Engler, do PSTB, que irá redigir o voto vencedor e, então, segue para sanção ou veto do governador. A comissão também aprovou o projeto de Lei 400, de 2019, de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSTB, que declara como patrimônio cultural e material do Estado a obra de Adoniram Barbosa. O PL está pronto para ser votado em plenário. A deputada Alice Brandão, do PCdoB, parabenizou o autor pela proposta. Ela é coautora de um samba que cita o chamado Pai do Samba Paulista. Quero parabenizar o deputado Mauro Bragato, porque a gente sabe que o Brasil, nesse momento, na questão musical, na questão cultural, está tendo muita coisa que não está valendo a pena. Então, a gente tem que tomar algumas atitudes, algumas iniciativas, para que os compositores mais antigos não sejam esquecidos. Eu acho que a gente não pode esquecer a história. Você não pode falar, por exemplo, do samba, você não pode falar de cultura no Estado de São Paulo sem citar Adoniram Barbosa. Entendeu? Embora eu seja carioca de Madureira, mas eu sempre respeitei o trabalho do Adoniram. Seminário no Instituto do Legislativo Paulista tem como tema o turismo no Estado de São Paulo. É o que você vai ver a seguir. E o plenário José Bonifácio, aqui da Assembleia Legislativa, recebeu a sétima reunião ordinária da Comissão de Saúde. E a repórter Roberta Rossi traz mais informações sobre esse encontro. Na reunião foram discutidos 12 projetos de lei, dentre eles, quatro foram aprovados. Um dos destaques foi o projeto que visa criar campanha de alerta para casos de sarampo, de autoria do deputado Rodrigo Gambale. A presidente da comissão comentou o requerimento sobre as falhas no fornecimento da vacina BCG aos municípios de autoria da deputada Beth Saão. Em São Paulo, aconteceu de fato, no mês de fevereiro e no mês de junho, um número reduzido dessas doses da BCG. E, claro, que a deputada ficou preocupada com esses municípios que receberam essa dose pequena. E a médica responsável pela vigilância epidemiológica nos posicionou a respeito de que, de fato, isso aconteceu no início do ano, mas todas essas doses já foram normatizadas pelo ministério. E agora, para o próximo mês, a secretaria, através do grupo de vigilância epidemiológica, já fez a solicitação das novas doses e o ministério já sinalizou positivamente para São Paulo. Outro projeto de lei aprovado é o do dia da distonia, de autoria do deputado Márcio Nakashima. A relatora da matéria, a deputada Janaína Pascoal, explica que é favorável e que apenas pediu uma correção do dia apresentado no PL. É que o colega na CCJ, ao relatar, por um equívoco, digitou a data errada. Eu constatei que a data de 6 de maio tem um significado para essa patologia e que o colega que trocou para o dia 5 trocou por um equívoco, um erro de digitação. Então, foi só isso. O Instituto Histórico Militar prestou homenagem ao Motoclubes de São Paulo pela realização de trabalhos sociais. Esse evento teve o apoio do deputado Ataíde Teruel, do Partido Podemos. Eles têm um estilo de ser que valoriza a liberdade e a paz. As atividades em grupo são para curtir a vida pelas estradas. Mas nem só de paisagem vive um motociclista. Se você visitar um lar de crianças ou de idosos, pode ser que encontre alguns deles por lá. Há 20 anos que a gente faz isso, para nós é um motivo de, vamos dizer assim, uma energia. Porque o gostoso não é só andar de moto, o gostoso é fazer o bem. Aí você vê o sorriso na cara de uma criança, na cara de um idoso. Então, isso aí que para nós é importante. Foram 25 motoclubes homenageados. Alguns dos seus integrantes são ex-policiais militares. O evento contou com o apoio do Partido Podemos por meio do deputado Ataíde Teruel. Eles não fazem isso para ser homenageados. Eles ajudam asilos, eles recolhem brinquedos para as crianças, alimentação para os orfanatos. E nunca ninguém reconheceu esse trabalho. A iniciativa da homenagem foi do Instituto Histórico Militar, que resgata, preserva e divulga fatos e atividades da história do militarismo. Foram concedidas as medalhas São Paulo, combatentes da Força Pública e a moeda Challenger. Essa Assembleia, essa casa é um templo cívico. Então, não há lugar mais adequado para premiar as pessoas, os cidadãos que, de algum modo, colaboram decisivamente com o bem-estar da sociedade. Neste ano, a moeda Challenger foi concedida ao deputado federal, Coronel Tadeu, do PSL. Eu fico lisonjeado com a homenagem. São meus parceiros de motocicleta que trabalham para o bem das pessoas, recolhem brinquedos, roupas, sapatos e até cabelos para ajudar os mais necessitados. Faço parte, então, a partir do momento em que receberam a moeda desse grupo que aceita qualquer desafio, desde que seja para ajudar o próximo. Com o apoio do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, o seminário focado no turismo do Estado de São Paulo, aconteceu no Plenário Tiradentes, aqui da Assembleia. E a repórter Priscila Silvério acompanhou esse evento. Esta é a quarta edição do seminário que apresenta soluções para fomentar o turismo no Estado de São Paulo. São alunos do curso de mestrado em turismo da USP-Leste. Essa atividade é um momento em que, no caso, duas mestrandas nossas do programa de turismo da USP-Leste, elas vêm apresentar o que elas estão fazendo em termos de pesquisa e o que isso tem a ver com a sociedade. Então, por isso que a Assembleia Legislativa, através do ILP, abrindo espaço, é uma oportunidade de vir à sociedade, ao público, para dizer, olha, aqui essas pesquisas estão, a quem estão ajudando, a quem estão propondo políticas públicas, uma reflexão sobre como nós podemos melhorar o aspecto urbano. Raquel Magalhães apresentou a pesquisa que desenvolve sobre a atratividade turística dos centros históricos das metrópoles. A ideia da pesquisa é mostrar a gente encontrar os atributos, que as pessoas, sejam eles os turistas que visitam São Paulo, e até nós mesmos, que somos 12 milhões de habitantes, como a gente gostaria de usufruir esse centro histórico. A pesquisa de Denise dos Santos Rodrigues discute o turismo e a memória paulistana, as manifestações culturais negras na cidade de São Paulo. Eu estou nessa fase justamente de rever o projeto, para afunilar as coisas, as perguntas de pesquisas, e como eu trabalho com a memória paulistana e a questão negra, eu estou fazendo esse resgate, tanto documental, achando alguns prédios históricos da cidade, que remetam a essa presença negra no centro da cidade. O Instituto do Legislativo Paulista abre espaço para apresentação de trabalhos que têm o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da cidade paulista. O ELP, como sendo o braço educacional da Assembleia, tem sempre o dever, obviamente, de apoiar a pesquisa no estado de São Paulo, e parte disso é também melhorar as relações dos ambientes acadêmicos, dos ambientes universitários, e fazer com que eles venham até a Assembleia. Então, obviamente, essa parceria é importante, porque a gente fomenta a presença das universidades aqui dentro, a presença dos professores e, principalmente, dos alunos. Quando os alunos também frequentam o espaço da Assembleia, obviamente, eles vão se interessando não apenas pelos conhecimentos acadêmicos do tema, mas também saber como a política pública acaba sendo implementada e isso passa por essa casa. Personalidades que se destacaram na sociedade paulistana são homenageadas pelos seus serviços prestados. É o que você vai ver em instantes. Segundo o IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros são surdos ou têm deficiência auditiva, quase metade deles no estado de São Paulo. A completa inclusão desse grupo foi tema de uma discussão aqui na Assembleia Legislativa, numa aula para alunos da primeira capacitação estadual de mediadores e conciliadores em Libras. O curso é uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Avançado da América Latina de Mediação em Libras. O projeto possibilita capacitar mediadores e conciliadores fluentes na língua brasileira de sinais para atuar em todos os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania existentes no estado de São Paulo. A Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 2015, estabelece a obrigatoriedade de todos os órgãos do poder público de manterem 5% de funcionários capacitados no atendimento a portadores de deficiência auditiva. Hoje, no Brasil, a comunidade tem cerca de 10 milhões de pessoas e 5 milhões concentradas no estado de São Paulo, na capital e no interior, então que ficam excluídas de receber um tratamento igual. Daí a resolução que vem para fomentar e para cumprir essa determinada norma por parte dos órgãos públicos da administração pública. Participaram da primeira aula a advogada doutora Sandra Cristina de Azevedo, o promotor de justiça do estado de São Paulo e autor do projeto de mediação penal, Ayrton Buso. Hoje, a visão que se tem da utilização de mecanismos autocompositivos na solução de conflitos determina que toda a sociedade, seja qual for o organismo, não só do estado, mas no âmbito privado, tenha núcleos de solução autocompositiva de conflitos. Então, esses mediadores, esses profissionais que vão atuar como facilitadores, eles devem ser capacitados de acordo com a legislação nacional. Na parte da tarde, a advogada e mediadora judicial Milena Lissante Soares apresentou um estudo de caso prático com simulação de exercícios para a realização do papel de mediador e conciliador e da importância da ética na função. A mediação é um processo no qual envolve a voluntariedade dos participantes, a autonomia da vontade. Então, toda a abertura da mediação é muito importante ela ser colocada com muita clareza e aprendendo na sala de aula. Com tradução simultânea, estiveram presentes 37 alunos, dentre eles, surdos, ouvintes e intérpretes de Libras. O Legislativo Paulista faz homenagem à cidade de Belmonte, em Portugal. A iniciativa foi do deputado Castelo Branco, do PSL. Antônio Pinto Dias Rocha e uma comitiva formada pelo chefe de gabinete da cidade de Portugal, o senhor João Morgado, vieram à capital paulista e receberam homenagem no Parlamento. É uma grande alegria, era um motivo de orgulho e esperemos que podermos, com o nosso contributo, também fazermos com que as relações entre Portugal e o Brasil sejam cada mês mais fortes, mais fraternas, porque é isso que o nosso passado, quer de um país, quer do outro, exige e nós temos a obrigação de contribuir para isso. A cidade que fica no distrito de Castelo Branco, em Portugal, é terra de Pedro Álvares Cabel. A comitiva veio à capital paulista para firmar acordo e tornar a cidade geminada a São Paulo. A geminação é um protocolo de intenções, diplomático, que visa estabelecer relações comerciais, culturais e sociais. As duas cidades ganham. Então, turismo recíproco, benefícios recíprocos, acordos comerciais recíprocos. Isso já é feito em larga escala no mundo. Chicago tem, Nova York tem, Londres, Beijing na China, Tóquio. E, às vezes, você tem mais de uma irmanação, mais de uma geminação. Claro, todas de caráter cultural, principalmente. E, a partir deste acordo, se estabelecem políticas e gestões públicas específicas para o desenvolvimento desta relação. A história mostrou que são muito saudáveis. Portanto, essa foi a nossa intenção e o nosso esforço para que desse certo e deu. Cidadãos que fizeram a diferença na vida da sociedade paulistana foram homenageados pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Esse evento aconteceu aqui na Assembleia. Durante o evento na Assembleia Paulista, 75 pessoas foram homenageadas. O primeiro sargento da PM, José Newton Lins, foi um dos primeiros a chegar na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, no interior de São Paulo, no dia 13 de março, no massacre que repercutiu em todo o Brasil. Um adolescente e um jovem encapuzados atacaram a escola e mataram sete pessoas, cinco alunos e duas funcionárias do colégio. Em seguida, um dos assassinos atirou no comparsa e então se suicidou. O sargento ajudou no socorro dos alunos e das vítimas. Infelizmente, tantas vidas se foram, mas graças a uma resposta rápida da polícia, pôde-se evitar um mal maior. Como é que o senhor se sente homenageado hoje aqui? É o reconhecimento do trabalho, incansável e diário nosso. Eu me sinto muito feliz. A doutora Celeste Leito dos Santos trabalha com o acolhimento de vítimas na área criminal, principalmente idosos, crianças e vítimas de crimes sexuais. Ela foi uma das grandes homenageadas da noite. É uma grande honra receber a medalha Elza Cansação, que é a mulher mais condecorada na história militar brasileira e também ela era enfermeira. E como nós temos um projeto de vítimas que utiliza os princípios da ONU, não só na área criminal, mas principalmente o encaminhamento a áreas de saúde, assistência social e psicológica, é uma grande honra. A cerimônia também homenageou o coronel da Polícia Militar, Miguel da Fara, que recebeu a medalha Heróis da Guerra dos Seis Dias. Todo policial militar é um promotor de direitos humanos. E quando a Associação Brasileira de Forças Internacionais da Paz homenageia não só a mim, como todos os policiais militares aqui presentes, deixa registrado a marca que é a Polícia Militar, que ela busca a paz. A iniciativa é da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU em parceria com o deputado Coronel Telhada. A gente está aqui à disposição, parabenizando mais uma vez o doutor Walter e toda a equipe e parabenizando também o presidente da Casa por conceder essa opção para que o pessoal possa vir aqui e dizer muito obrigado a esses homens e mulheres civis e militares que têm feito o melhor para o Estado de São Paulo. Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui, só lembrando que a partir das duas e meia da tarde a TV Alespe transmite ao vivo a sessão plenária que você pode acompanhar também na internet através do nosso site que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho